E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, saiu uma notícia aí que é bem possível que o Snyder Cut E o porquê ele é tão importante Então se você já ficou interessado, se prepare e acompanha o vídeo Porque hoje ele tá incrível Então galera, saiu uma notícia lá no site Heroic Hollywood Que é um site lá nos Estados Unidos E que dizia que o filme da Liga da Justiça do Zack Snyder Ou melhor, o Snyder Cut Pode estar perto de ser lançado Porque no começo do ano o Zack Snyder teria feito uma exibição do filme Para alguns executivos da Warner Bros Para eles poderem negociar que poderia ser feito a respeito E ver como o filme poderia ser lançado Mas já adianto As chances do filme ser exibido no cinema é praticamente zero Eles estariam pensando em fazer uma exibição para alguns fãs Ou lançar o filme em algum streaming Por exemplo, no HBO Max Que é o serviço de streaming da Warner Bros E olha cara, isso seria incrível Lembrando aí que no começo do ano já circulava esses boatos Que o Snyder Cut iria ser lançado sim no HBO Max Mas devido a esse vírus ele foi adiado Mas nunca foi oficial E aí junto com essa notícia sai essa possibilidade E lembrando cara, ainda esses dias Esses dias aí saiu uma notícia que o Hank Evel pode voltar como Superman Ou seja, as coisas se conectando aí caras E se você quiser entender melhor como o Hank Evel vai voltar como Superman Clica aqui nesse link que eu vou deixar aqui em cima Mas vê depois desse vídeo No meio das regravações Ele se afastou por motivos pessoais E aí entrou um outro diretor O Josh Whedon E apesar do Zack Snyder ter sido creditado como o diretor do filme A sua versão do filme foi alterada em basicamente 90% do filme caras Ou seja, aquele filme da Liga das Artistas que vimos Não tem quase nada do que o Zack Snyder gravou Foi o Josh Whedon Que foi o diretor que entrou no lugar do Zack Snyder Ele foi o diretor dos dois primeiros filmes dos Vingadores E assim, ele não estragou o filme Ele só fez o que o estúdio queria que ele tivesse Que era um filme mais leve e mais colorido Basicamente uma fórmula Marvel Na Liga das Artistas, só que às pressas E aí esse filme da Liga das Artistas foi lançado Só que foi um fracasso Foi detonado pela crítica Os fãs não gostaram E não era pra ser assim caras Porque era o filme da Liga das Artistas Um dos maiores grupos de horas de todos E aí não foi ruim Só que aí começou a circular um rumores Que existia uma versão do Zack Snyder Uma versão totalmente diferente do que foi pro cinema Aí começou esse movimento O lance Snyder Cut A versão do Zack Snyder do filme E aí foi um grande movimento Pra lançar esse Snyder Cut Aí teve pessoas do elenco Que viram o filme Como o Jason Momoa Ele até falou que se os fãs Vissem esse filme seria incrível Aí outros falavam que o filme não existe Que não tinha nem efeitos especiais prontos E aí chegava uma nova notícia Falando que sim O filme tinha pelo menos metade do filme Já estava com os efeitos especiais prontos Boa parte do elenco do filme Era a favor de lançar o Snyder Cut A Gal Gadot por exemplo O Ben Atkins também Ele era a favor E aí o Zack Snyder começou a lançar várias fotos do filme Porque ele entrou nesse movimento também Ele era completamente a favor Ele começou a lançar várias fotos do filme No Vero E tanto que essa foto ainda descobrimos que ia ter o Superman com roupa preta Ele iria voltar com roupa preta O Darkseid estaria no filme Nossa o Darkseid estaria no filme O Flash iria voltar no tempo Cara, era muita coisa E olha, nós já sabemos algumas coisas que iria acontecer nesse filme Por exemplo Teríamos o Darkseid como vilão principal Ele que seria o vilão principal Ele estaria ali O Lobo da Step só estaria ali como um generalzinho Ele não ia ter muita importância E aí o Superman iria ressuscitar E iria voltar com roupa preta Exatamente A infame roupa preta do Superman Ele iria usar E aí o Darkseid iria matar a Lois Lane E aí o Darkseid iria acabar controlando o Superman E aí aquele pesadelo do Batman Que ele teve lá no filme do Batman vs Superman Se tornaria real Tudo aquilo que o Batman viu Aí iria acontecer realmente E aí a gente ia ter que ver o Flash voltando no tempo Com a ajuda do Batman e do Cyborg Pra ele mudar o passado E aí conseguir mudar o futuro Era muita coisa O Cyborg iria ter mais importância Iria ter a lantana verde E assim o filme iria ser dividido em parte 1 e parte 2 Caras Olha só pra vocês terem noção E se especula que essa versão do Zack Snyder Tenha mais ou menos umas 3 horas de filme Olha só quanta coisa foi retirada do filme Pra ir pro cinema E assim caras Eu não vou ficar criando expectativa Pra esse filme ser lançado Porque existe a possibilidade de nunca ser lançado Mas né Não prefere que o filme possa ser lançado Nem que for em forma de documentário Que é uma possibilidade muito grande também Que é o que muito se especula também Do filme ser lançado em forma de documentário Porque o filme não estaria 100% pronto E seria muito caro pra lá Chegar lá e investir de novo nesse filme Então uma solução seria boa Era em lançar um documentário Com os Zack Snyder falando do filme Mostrando algumas cenas que estariam prontas Aí seria mais barato Teria o elenco falando também Seria uma solução mais de boa Sabe pro filme ser lançado Não sabemos se seria o melhor filme do mundo Mas parece ser muito épico E muito, muito, muito melhor Que aquele filme da liga que tivemos Mas foi esse vídeo de hoje Eu espero que vocês possam ter gostado Se você quer que o Snyder Cut seja lançado Então deixa aquele like pra ajudar bastante Se você for novo Inscreva-se E ativa o sininho Para receber a notificação de um vídeo novo Mas foi isso Obrigado por você que assistiu até aqui Até o próximo vídeo E falou E falou